Ela já foi o palco de protestos que inclui o plantio de bananeiras para retratar a dimensão do descaso com os moradores da São Luís. A obra de ampliação da rede de abastecimento de 38 milhões do governo federal, através do Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, licitada pelo Estado por meio da empresa Vale do Ouro, foi o pivô da crise sem precedentes que se arrastou por meses sem uma solução definitiva. A empresa que danificou o asfalto, CBUQ, concreto betuminoso de nada do ar quente, não conseguiu fazer a recuperação no tempo determinado. E aquilo que seria a solução para o problema, acabou criando outro. Depois de longos meses de espera, finalmente uma boa notícia para os moradores da São Luís, o início da recuperação do trecho danificado. O Estado vai atuar sempre nos períodos da manhã, retirando todo esse material impróprio e colocando material de pedra rachão, pedra marroada, a qual vocês estão vendo aí. E no período da tarde a prefeitura entra em ação, executando a pavimentação asfáltica. A obra para 15 dias mais ou menos? Mais ou menos. De 10 a 15 dias trabalhados, nós não podemos afirmar com certeza, porque o tempo ainda é instável nessa época, mas num período máximo de 10 a 15 dias trabalhados a gente consegue executar. A obra só foi possível porque o Estado atendeu uma solicitação do município, determinando o departamento de estradas e rodagem DR a recuperação da avenida, nos trechos da São Luís a Maringá. Cerca de mil metros de extensão, sendo 600 metros só na São Luís. O projeto começa na T11 e segue até a T2 e deve ser concluído no prazo de 15 dias com os maquinários do DR. Isso se as chuvas não atrapalhar. Um alívio para quem já aguardava há muito tempo por essa resposta. Graças a Deus, né? Graças a Deus a gente conseguiu, nós conseguimos ser ouvidos pelo poder público. Graças a Deus. Eu queria agradecer a todas as pessoas que se empenharam, viu? Que muitos vereadores se empenharam nesse negócio. O governador que atendeu a nossa pedida, eu queria agradecer. Eu estou feliz, né? Porque é uma coisa que você não pode punhar um tapete na sua sala porque enche a casa de terra. Você tem uma calçada, você muda na casa, aí é a rua mais bonita do mundo. Vem uma máquina e faz um buraco e faz uma desgrama dessa e vai embora e deixa. Aí não tem lógico, né? Aí eu falei, não, já que falaram da bananeira, vamos plantar a bananeira. A minha primeira bananeira foi plantada. Proteste contra demora, né? E nós plantamos quando se precisar. A Vala na São Luís foi aberta na lateral das vias no ano passado e vai contar agora com o reforço do DR para a conclusão desse projeto. O drama das famílias aqui na Avenida São Luís durou quase um ano. Por aqui, muitos acidentes foram registrados com esse trabalho que foi realizado pela Vale do Ouro de ampliação da rede de abastecimento. Houve ainda baixa nas vendas do comércio aqui nessa região. Mas agora o problema está perto do fim. Com a realização dessas obras, todo o material retirado será reaproveitado para recuperar os acessos no bairro Jorge Teixeira.